As palavras carinhosas, para a gente fazer a política pública acontecer, a gente precisa de vários atores agindo. A gente precisa do poder público, a gente precisa do judiciário, a gente precisa do executivo, a gente precisa do povo, do cidadão envolvido também, dos movimentos sociais envolvidos também. Senão a gente não chega a lugar nenhum, senão a gente não consegue implementar uma política pública. Eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa o nosso secretário de governo, Betinho, representando o nosso prefeito, José Bonifácio. E, Felipe, você vai ter que ocupar duas mesas, você vai ocupar essa mesa e a mesa técnica também, e a Cecília vem junto, ou não? Ela está tão gostosinha aí no colo do pai. Gente, criança militante é assim, já vai para a militância assim. Certificado para a Cecília, não é? Vamos lá, vou passar a palavra agora para a nossa superintendente da mulher, senhora Tânia Lopes Moury. Ai, gente, eu estou super feliz. Um bom dia a todas e todos. Estou muito feliz mesmo. São dois anos que a gente está trabalhando para esse momento aqui. E esse momento é que complementa toda a política que a gente desenvolve no município, voltada para o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, antes de tudo, hoje é um dia bastante emblemático. Eu acho que também não é à toa que a gente está aqui. Eu já vou me emocionar. Hoje, fazem cinco anos que a Marielle foi assassinada. Então, nós estamos também homenageando ela. Marielle era minha amiga de ativismo, de militância. Estávamos sempre juntos na Cinelândia, militando, atuando. E foi um choque imenso para o país inteiro. Vocês imaginam para nós que trabalhávamos juntos, junto com ela, lutando pela melhoria do país, pela melhoria da vida das mulheres para transformar uma mulher feminista. Trabalhava intensamente, séria. Então, tiraram ela da nossa luta. Mas ela deixou sementes. Esse trabalho aqui é uma semente que Marielle deixou. Então, por conta disso, a gente está homenageando hoje Marielle. E nós temos a Rua Marielle Franco, que é o símbolo de tudo que a gente tem trabalhado nesse Estado, nesse país. E hoje ela está pelo mundo. A importância de Marielle Franco na vida política das mulheres desse país. porque passou as barreiras da cidade e passou as barreiras do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de prestar essa homenagem à minha amiga querida e dizer que eu estou feliz, porque hoje, embora seja o dia que ela tenha sido assassinada, ela está plantando, continua plantando as sementes do trabalho dela. Bom, voltando aqui ao nosso dia, eu quero agradecer muito a presença de cada uma e de cada um de vocês. Isso significa que a gente está no caminho certo. Quando a nossa secretária fala da nossa inauguração, da inauguração do CENO, 8 de março, em Tamoios, e que estava uma energia tão boa e que tinha tanta gente, que estava uma alegria, uma emoção de horas do tempo que a gente ficou lá naquela casa, mostrando essa política que estava sendo instalada em Tamoios, também mostrava e mostrou que a gente estava no caminho certo, que vale a pena lutar. Então, que a gente tenha que continuar. E muito obrigada por esse momento.